Fala galera, aqui é o Franz Rocha, tudo bem? Vim dar um recadinho rápido para vocês. Vocês que já conhecem os nossos cursos, a gente está com uma grande novidade agora. A gente tem o conteúdo do nosso curso Aprenda a Dançar Bolero, 80 passos, desde o nível zero até o nível avançado. Cada DVD desse, ele contém 10 passos, que você vai aprendendo passo a passo. Então, a maioria já conhece que a gente vende por DVD, mas qual é a novidade agora? A gente também está vendendo por plataforma, onde eu mando um link no seu WhatsApp ou no seu e-mail, você dá apenas um clique e já abre o curso completo. Antigamente, a gente vendia por download, mas agora não vai precisar mais ter o download. Você vai dar um clique e já vai ter todo esse conteúdo dentro do seu celular, por um precinho bem pequeno. Então, quem quiser esse curso, é só entrar no meu WhatsApp, que vai estar aqui embaixo, e fala, eu quero o curso 80 passos. É claro que você não precisa comprar os 80 logo de cara. Cada curso, ele contém 10 passos, que é o conteúdo de um DVD. Então, você pode estar pagando parcelado, no cartão, do jeito que você achar melhor. Então, a gente está divulgando hoje essa novidade para vocês que compram nossos cursos, que vocês vão ter agora em apenas um clique esse curso. Agora ficou fácil demais, você pode estudar aonde você quiser, beleza? E não se esqueça de dar um like aí, e se inscrever no canal, e aproveita que daqui a pouco tem uma aulinha experimental para vocês. Valeu! E não se esqueça de dar um like aí, E aí, galera, voltamos agora com o nosso quarto passo, da família também do Giro Simples com Contorno, do Giro Simples com Passagem. Giro Simples com Passagem 2, muito legal. Para a dama agora, não vai mudar quase nada. Ela vai fazer o mesmo passo que ela fez, só que na hora ali do finalzinho, ele vai sair da frente dela. E a gente já vai sair com o movimento. É um passo lindo, muito legal para usar em baile. Muita gente não conhece esse passo. Aliás, tem muitas figuras que nós mesmo criamos, né? Porque vai chegar uma hora que você já aprendeu S, já aprendeu LEC, já aprendeu os passos principais. O resto que vem agora é variação, né? E vocês também podem criar de vocês. Com certeza. Em cima disso aqui a gente já cria. Eu tenho muitos alunos que criam em cima do que a gente faz. Bom, vamos lá. Vamos chegar lá. Um, dois, três, quatro. Vamos chegar devagarzinho aqui, ó. Fiz um, vou fazer dois. Está vendo agora? Ela vai pisar aqui, ó. Três. Olha o que eu vou fazer agora. Vou virar, ó. Quatro, trazendo a dama aqui. E cinco. Finalizamos, ó. É só isso. Só no miolinho ali você ir. Na hora que ela pisar, você tirar o corpo da frente, né? Fazendo esse ângulo aqui já. Um, dois, três. Vai enrolar. Um, dois. Um, dois. Então, olha só. Um, dois. Agora, ó. Três. Está vendo agora? Eu não iria reto. Olha como eu trago a dama comigo, ó. Vocês vão ver agora que fica, ó. Como se fosse um movimento de gancho, né? Do samba, trazendo de lado, né? Mais ou menos. E a frente fechou. E vai. E vai. Acho que uma espiral. Uma espiral. Vamos fazer desse lado aqui para a gente ver se consegue pegar. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Então, ó. Um, dois. A dama está aqui, ó. Três. Olha agora. Está vendo onde eu estou? Eu vou tirar o corpo, ó. Três. E fechou aqui quatro. Beleza? Vamos mais uma vez desse ângulo. Parando, ele fica um pouco estranho, né? Mas na hora que você pega a continuidade de movimento, a dinâmica, ó. Olha como fica legal, ó. Ele já fica bem interessante, né? Vamos fazer desse lado aqui, ó. Agora. Acho que esse lado... Já fiz esse lado? Já. Já? Então, acho que esse lado aqui, ó. De costas. Isso. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. E aqui. Um, dois, três, quatro. Ó. Um, dois, três. Está vendo que eu estou na frente? Olha agora o que eu vou fazer. Eu reboco a dama aqui, ó. E saio. Beleza? A posição ficou boa. A posição ficou boa, né? Eu sei de costas. De costas. Vamos fazer mais uma aqui. Então, ó. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Ó. Direita, cavaleiro. E esquerda. Direita. Já traz a dama, ó. Traz. E finaliza. E chegamos. Beleza? Tem que praticar bastante e tomar um pouquinho de cuidado para depois não se afastar da dama. Às vezes acontece do cavaleiro chegar aqui, ó. Só um detalhe final. Já aconteceu aqui na escola. Do cavaleiro afastar da dama, pá. Né? Ó. Fazer isso aqui, ó. Aí você não pode deixar. Você ir e a dama não. A dama tem que passar por você. Ela passa de você. Olha que interessante. Eu vou fazer. A dama está junto comigo, não está? Ela está aqui. Chegou aqui. Agora ela tem que passar. Eu fico, ela vai, ó. Eu fico e ela vai. Beleza? Para a dama é só continuar, né? Isso. É que o cavaleiro, ele vai dar a preferência para a dama. A linha dela. A linha dela. Ela não vai ter linha para ela seguir. Não? É isso aí. Ó. Música. Treina. Música. Treina. Música. Treina muito, gente. Repete muitas vezes para o passo ficar orgânico, né? Não pense, pá, fez duas vezes, está ótimo. Não. Para ele ficar gostoso, tem que fazer bastante. Tem que começar a treinar devagarzinho, devagarzinho, por etapas, depois junta. É isso aí. E os casais não brigarem. É. Por favor. A gente sabe que casal briga, né? Quando está aprendendo. Não tem errado. Faz assim. É 50 a 50. É meio a meio. Beleza? Treina bastante. Vamos com a música. Daqui a pouco voltamos. A gente sabe que casal briga, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.